Na valente terra nordestina Um calor infernal torrava a Caatinga naquela distante tarde de 19 de agosto de 1921. A impressão que dava era que o sol estava mais perto da terra e todos os mortais estavam na boca de Satanás. A conversa que corria em Boca Miúda era que, mais cedo ou mais tarde, Lampião e Zé Saturnino iam se confrontar e tanto um como o outro faziam questão de comentar o desejo de briga. Até que nesta tarde, um grupo de cangaceiros se arrastava silenciosamente entre ganchos, por cima de pedras, por trás de troncos de árvores e se entrincheirando nas cercas ao redor da casa grande da fazenda pedreira. Pela frente, um pouco além do grande terreiro, estavam posicionados Lampião e seus irmãos, Antônio e Levino. Na parte de trás, próximo a um chiqueiro de galinhas, estavam Antônio Rosa e mais dois cangaceiros. Antes do primeiro disparo, uma voz estrondosa ecoou de dentro da caatinga muda, assustando abruptamente todos que estavam dentro da casa descansando da fadiga do calorão. — Se prepara para morrer, Zé Saturnino! era Lampião. Numa fração de segundos, todos os sitiantes reagiram e se posicionaram numa velocidade impressionante, respondendo aos tiros e impropérios vindo de fora. Os gritos se confundiam com os estampidos. A resistência era segurada pelo cunhado de Zé Saturnino, Vicente Moreira, juntamente com Zé Machado e Cícero Preto. Em um quarto, Dona Chandra e uma mulher com uma criança de colo cuidavam de municiar as armas. As horas iam passando e o tiroteio ficando cada vez mais cerrado. Porém, em um determinado momento, Lampião percebeu que os inimigos estavam atirando menos, significando que a munição estava ficando escassa. A partir desse momento, os cangaceiros começaram a jogar várias de cerca e gravetos secos em cima da casa para atirar fogo. Uma voz de mulher idosa, brada de dentro. É você, Virgulino? Lampião estacou. Sou eu mesmo, minha madrinha. Bença! Dona Chandra era madrinha de Antônio Ferreira, mas todos os irmãos mais novos a chamavam assim, empurrados pela influência do mais velho. Ela foi logo abrindo uma janela do oitão da casa e abençoando os irmãos que se aproximavam e completando. Quem você procura não está aqui, referindo-se a Zé Saturnino. A essa altura, é claro que ninguém atirava mais, nem dizia uma só palavra. Somente Lampião dialogava com ela. Logo, vi que ele não estava em casa. Disse sarcasticamente e perguntou. E quem estava na briga, então? O silêncio permaneceu agora com um certo temor. De repente, a porta da frente abriu-se e Vicente Moreira apareceu com sua mulher, segurando-a pelo braço. Era eu, Lampião. Todos os cangaceiros, como que mecanicamente, apontaram as armas para ele, que nem pestanejou nem bateu a passarinha. Dona Chandra agora argumentava sobre a possibilidade de não matar Vicente Moreira e acabarem com as arengas com seu filho. Por favor, Virgulino, não mato Vicente e acabo com essa arenga, meu filho. Pelo amor de Deus. Pode deixar, minha madrinha. Não vou punir Vicente por ele. Homem como Vicente, valente e corajoso, não deve ser morto. A não ser lutando, medindo forças. Agora diga, Zé, que para de me perseguir, que também nunca mais passo por aqui. Muito obrigado, meu filho. E terminou sua falação pedindo mais uma vez a bênção. Num costume nos sertões, quando o filho afilhado vem chegando e repete ao retirar-se. Sua bênção, minha madrinha. Deus te abençoe, meu filho. Vai com Deus. Sai na frente dos cangaceiros, com a arma cruzada em cima dos ombros, lembrando uma canga de junta de bois. Ao andar alguns passos, ouviram a voz de Vicente. Lampião, se meu cunhado, Zé Saturnino, vim a brigar com você, eu estou do lado dele para lhe matar. Lampião apenas respondeu com um gesto afirmativo com a cabeça e desapareceu nas varedas que dá a casa ou a Serra Vermelha. Esse dia ficou marcado como o dia em que Lampião encerrou suas escaramuças com Saturnino, atendendo ao pedido de sua madrinha, numa demonstração de profundo respeito. Os cangaceiros, experimentados como eram, cometeram tamanha falha, dando um bote desse sem a mira principal estar presente. Bem depois que a poeira baixou, ou melhor, logo após a fumaça dos tiros ter se diluído, levada lentamente pelo vento quente, a família começou a afirmar que Saturnino estava nas quebradas de uma serra, cortando uma madeira, ouvindo os tiros, mas sem poder aproximar-se a tempo do socorro, em função da distância. Mas outros, inclusive alguns volantes da época, dizem que ele estava dentro de casa, sem participar do fogo, embaixo de um móvel. Saturnino mesmo assim entrou para a polícia, sendo logo promovido a sargento, com a finalidade de combater os cangaceiros, porém nunca mais pôs suas alpercatas nas pegadas de Lampião. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti